O que é isso? Só na direita, só na direita, só na direita, só na direita, só no ponto dele, já sabe o que tem que fazer, papião. Botei o quadril baixo, papião. Botei o quadril baixo. Não perde a pegada não, papião. Botei o quadril baixo. Atenção, o governador da Falação, o Instituto Péu Espírito, do Adão Vazela, foi o Instituto Péu, e hoje a empresária, de nada a nossa, governadora da Madalina Oeste. Atenção, o governador da Falação, o governador da Madalina Oeste. Atenção, o governador da Madalina Oeste.